Eu falo muito de São Paulo, porque São Paulo acha que é dono do mundo. Os caras de São Paulo acham que mandam porra toda. Fui fazer chão em São Paulo, eu sou um dos, acho que quase o único, deve ter alguns outros, que é do interiorzão mesmo que faz stand-up, mas eu fui fazer chão em São Paulo, passei um tempo fazendo chão em São Paulo. Aí os comediantes tudo me zoando lá. Meu jeito de falar, meu jeito de ser, tudo, tudo, tudo me zoando, tudo me zoando, tudo me zoando. Não, porque os caras falam assim, ah, você fala errado, você do interior fala errado. Nós não falamos errado, não falamos. Ah, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós do interior, nós estamos em nosso próprio idioma. Não, porque a gente é resumido, nós é resumido. Eu sei que aqui tem muita gente que tem parente lá no interior também, vai saber o que eu estou falando isso aqui. Vou provar pra vocês que no interior tem idioma próprio, porque só quem é do interior sabe o que significa isso aqui, ó. Ah, ah. Nós não sabemos nem como é que escreve essas graças. Mas nós sabemos certinho onde colocar na frase, sabe? 41 anos casado e ainda está metendo. Sabe? Na hora interior, nós é resumido. Nós não precisamos usar LH, NH, não precisa essas coisas. Não precisa. Não precisa. É que nem psora. Até falar professora está na hora do recreio já. Não, nós é resumido. Nós não precisamos usar LH, NH, não precisa. Sempre, ô mulher, olha o seu filho. Não quer no mercado comprar mim. Falou que está com dor no joelho. Ah. Resumido, resumido. A gente tem nós próprios idiomas. E, ô, eu estava fazendo show em São Paulo. Aí teve um comediante lazareno lá que ficava sempre me zoando, sempre me zoando, sempre me zoando. Cheguei ali e falei assim, peguei ar. Falei, filho, você vai fazer show comigo no interior. Ele falou, onde? Eu falei, Dracena. Sete horas e meia de viagem em São Paulo. Ele falou, não é vai de avião? Eu falei, não. Carro. Aí ele falou, carro bom? Eu falei, não. Palio. Eu estava com sangue no zóio, rapaz. Duas portas sem ar, sem traça, sem foda. Aí, rasgamos o estado no meio. Quase divisa com Mato Grosso do Sul. Chegamos lá, fizemos show. Quase acabando o show. Quase acabando o show. Fui falar com ele. E nós temos o nosso próprio jeitão de falar. Fim, nós estamos no interior. Nós falamos do jeito que nós quiser. Porque nós estamos jogando em casa com a torcida do lado. Não, três pontos é nosso. Aí acontece. Fui falar com ele. Falei, vou pegar esse pé da puta. Vou pegar. Cheguei nele e falei assim, ô filho, toma uma, toma uma. Falei, cerveja, cerveja. Falei, copo sujo. Aí ele... Tem como passar uma água? Não, ô cabaço. É sal na borda do copo. Ele, vamos beber, vamos beber. Começou a beber, beber, beber. Aí o dia começou, sabe como você começa a ficar meio beldo, já meio simpático? Você começa... Sabe que essa perna aqui começa a ficar meio... A deriva aqui, assim, ó. Não está tocando música, mas você está só no passinho aqui, ó. Aí eu falei... Ele aqui, assim. É porque você bebe e fica longe, né? Falei, ó. Ó, já estamos bem-bem-bem-me aqui. Está afim de um cu de burro? Aí ele falou, desesperado. Mas está cheio de mulher aqui, cara. Falei, não, cabaço. Aí no finalzinho, no finalzinho, eu não sei se vocês vão saber o que é isso aqui. Mas lá tem. No finalzinho. Mas beldo aqui, beldo, beldo, beldo. Checarinha cheia de espuma. Ó, torto aqui, ó. Sabe aquele torto que enverga e não cai? Porque a mão está na contenção aqui, ó. Virei para ele e falei... Ele aqui, assim. É que eu estava vendo no espelho. Ó. Já estão... Ó. Aqui o beldo dá uma ênfase. Ó. Já estão o beldo aqui. Quer experimentar tomar na bundinha? Pra quê? O menino nem me esperou. Voltou a pé pra São Paulo, rapaz. Não volta mais. Não volta mais. Não volta mais.